Ninguém tá defusando Bomb has been defused Counter-terrorists win Ah, eu tô new Último CT Tristet, se eu não me engano Se eu não liga E ai galera Bem-vindos a mais um vídeo de CSGO Aqui no canal, hoje vocês vão assistir Um vídeo muito legal, porque eu joguei CSGO Contra um MC famoso E deu treta, vocês vão entender ao longo Do vídeo, vamo que vamo, não esquece De deixar um likezão aí pra mim Keydrop, um novo site de abertura de caixas Pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito Com as skins que tem inventário, então Esse aqui é o lugar pra você, o Keydrop é uma plataforma Segura, onde você pode também fazer Upgrades com as skins que você conseguir Em busca da sua skin dos sonhos Com o link na inscrição Ganhe 55 cents de graça E também 5% de bônus no seu depósito Acho que o Pedro é 20 Acho que o Pedro é 20 Não Não? Então é o Felipe Então é o amigo meu, gente boa Janelão Janelão comendo Pondisca e janela Liga, tomou HS L deu a cara L meado Para aqui Para aqui, para aqui, para aqui GB Vem cá, vamos jogar atrasado aqui Dois perto Dois perto, nossa Ai Tem um L e outro lá no forest L? Tem L Tem L, desceu um Liga Tá indo L Vem pra passar em L Vem pra passar em L Vem pra passar em L Ficou meu Mercado Mercado e L Dois Ah, merda É, spawn Onde está plantado? Onde está plantado? Onde está plantado? Onde está plantado? Era o Sombra E o Sombra E o Sombra Vestida Ninguém está defusando Vem na janela direita Na saída da smoke Na smoke aí, ó No meio da smoke É smoke da Liga Embaixo do reto Embaixo da janela Ah, morto L, L L, L L janela, L janela Ah, escutei Ai Já está em FAQ Onde? 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 Mano, um cara no default aí Outro estava a cabecinha Ai Ok Nossa Já traga Ah, carai Ficou bom me agora, né? Tem costa Tem costa Tem costa da peixe aqui Vão 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 Forest 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 Outra porta do mercado na direita Elio, miado Miadaço Elio Super 250 dá mano Deu hein Ai Caralho, ele deu um back muito fast Uma capadrão Porra é Vai 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 Nossa O Elio ta avançando demais Vai Pula Ataca Ia passar a faca mas não deu Tem mais um cabecinha velho Ai Botos Botos Jogou Valeu, valeu Menos 90 ai Ta meado do bot Ta meado Mas eu Ah As duas Tô 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 Tem cabeça É, jungle, jungle! O BC é morto. Tá com o BCT. CT, CT, CT! Eu fechei pro CT, fui morto. Um L, né? É sim, tem um L de sniper aí. Cuidado aí. Tem CT, 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 tá. Um CT e o outro jungle? CT é Liga, CT é Liga. CT é Liga, CT é Liga. CT é Liga, CT. Ah, eu tô new. Último CT. Nice. Hahaha, só pra trollar. Estolado no 27. Estolado no 27. Estou no meio. Estou no meio. Tinha o cara pra palácio. Entramos lá. Cabeça, cabeça, cabeça. Cabeça e Liga, eu achei. Tem que buscar o C4. Pode ter subido o tapete? Pode. Estar no codecater. Pode ter subido o botão. Vai abrir já. Fica a Bíblia. Pode ter avançado. Ele afastado. Ele tá subido. Tá subido o L. Nossa. Alp parado. Alp B, Alp B. Alp B. Não tava mercado. Ele já tava no mercado. Ele é morto. Tô testo pela mercado de alguém. Minei tudo. Minhas 26 ia passar quase. Tá plantado pra você, mano. Defusão. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Ah, era da liga. Pode ter avançado no meio. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Cabecinha deu uma cara. Pode ter na smoke do rato aí, tá? Era smoke de janela. Default, default. Janela aberta, janela aberta. Ah, default, mano. Pô, vamo jogar junto aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vem algum lugar aí, pô. Só morre, mano. Eu olho pro tab em 30 segundos. Tá todo mundo morto, velho. Malte, mano. Esse cara aí. Dois jungle e cabeça. Tinha um jungle, tinha um jungle. Mano, não dá, velho. Porra, mano. Nem faz nada, velho. Não tô entendendo. Ah, o louco, mano. Dá um tab aí. Vamo matar, guys. Calma, irmão. A gente chegou na caverna, mano. Ah, velho. 9 e 1, mano. 9 e 1, eu vou quitar. Se fizeram 15 de 1. No meio. Veja a noite. BB, tem duas bugs pra cê, tá? Cê tá pedindo. Matei, matei. Vamo rodar aqui. Vem duas pra cê aí, pra buscar acertar. Ah, não tem tática. Acho que a gente tá jogando DM nessa porra, velho. Só pau de... Meio, na direita. Churrada. Esse cara deu uma vida, mano. Bosta. Churrada, velho. Quero. Smoke, out. Throwing a flashbang. Jungle é minha. Tem um L, mano. Nossa, assada. Moro, cê tá meu. Vale muito. Peguei um mercado. Ah, janela, 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 guys. Janela e L, eu acho. Lantei pro default invertido. Não tá foco. Defusou, defusou. Tira, tira, tira. Deu sacada. Só cê puxar o Digo ali. Ah, velho. Não vou falar nada. Vou lutar. Ficou L, é esse? Ele vai ficar na esquerda, velho. Ainda não. Acho que ele comeu aí, pô. É isso. L? É, velho. Tá aqui, tá na jungle. Tá na jungle. Jungle, jungle. Liga só agora. Liga, liga. Liga só. Literalmente nenhum. Ai. Alp, 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 Alp. Alp, cabecinha. Tinha janela de fogo. Ai, nossa. C4, mano. B, nossa. B, nossa. Eu pego, eu pego. Alp, mercado. Alp, mercado. Chegou no tapete aqui, tá? Tá no bomb aqui. Tá no bomb. Dentro do bomb? Sim. Tá bom. Ah, maluco. Seu OCR, mano. Moleque, velho. Ah, história essa ai. Faz qualquer merda. Vamo entregar essa bosta. Eu não vou jogar mais não. É isso, mano. Ah, tô dando a vida. Nós tamo jogando igual um espátula. Fez um round com os mocos, me deu uma cala. Pô, mano. Faça ai. Que que cê quer que a gente faça, pô. Ah, mano. Não adianta eu falar, velho. Já fez 14 rounds, mano. O mano plantou uma bomba no B, velho, nós jogamos 15 rounds e tomamos bala na A do NCR, mano. Cabeça, jungle. Jungle, cabecinha. Aí, mano, vai tomar no cu esses caras. Eu vou pegar no cu esses caras. A do NCR, mano. A do NCR, mano. A do NCR, mano. A do NCR, mano. É. Nossa, velho. A do NCR. A do NCR. A bomba foi colocada. A bomba foi colocada. A do NCR. Vsc. 0F. A bomba foi colocada. O que é isso? Cuidado o rato aí, velho. Pode ter caído o Gator. Se o pai caiu bem, tu acosta o mercado. Tá, velho. Se o pai caiu bem. Ticou a tapete. Ticou a tapete. Ticou a tapete. Ticou a tapete. O que é isso? Seu 4 pra lá Quarta tete Liga! Liga! Na boca da liga! Último carroço Tem palaço do caverna Palaço tem, palaço tem, palaço tem Tem um caverna Tô seco, tô seco Entrou, não entrou C2, C2 C2 tete se eu não me engano Tetei no Liga Peguei, peguei um janela Fui GB Não pode ser B, guys B, 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 B Mais um tapete Último tapete, certeza, absoluta É Agora tão com bônus máximo, vão tá armado de novo Tethys, Tethys, Tethys entrou Morto Taca Morto Cuidado Liga Cuidado Liga Cuidado Liga Cuidado Liga Cuidado Liga Com o palaço e acosta amarela Cuidado Liga يع� Virando aí de 13 a 2 Depois 15 a 2 Pra 15 a 15, mano Que comeback insano Eles acabaram quitando Eles acharam que não tinha OT Mas um dia a gente vai jogar de novo Contra esse MC famoso Vamos ver se a gente consegue a vitória Não esquece de dar um likezão Antes de ir embora E é isso, tamo junto E falou